Tudo bom pessoal? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto extremamente preocupante. O intuito do nosso canal nunca foi, eu conversei recentemente com algumas pessoas que a gente num bate-papo começou a lembrar lá de trás, 2015, 2014, 2016, quando eu gravava vídeo no carro e eu sempre trouxe. A gente vai evoluindo, a gente vai mudando, a gente precisa se adaptar, a gente precisa crescer junto com o que a necessidade e a demanda exigem, a responsabilidade que a gente tem também. Então a gente precisa ir crescendo junto, mudando algumas coisas, mas não quer dizer que mudou o intuito do nosso canal. Eu sempre quis trazer aqui algumas questões, às vezes polêmicas, às vezes colocando o dedo na ferida, às vezes fazendo as pessoas pensarem, as pessoas refletirem, as pessoas entenderem de uma forma mais fria, menos emocional, o que às vezes acontece. Então eu quero fazer esse vídeo hoje aqui para as pessoas pensarem um pouquinho no que está acontecendo. Eu recentemente recebi um vídeo de um amigo meu, fiquei realmente preocupado, extremamente emocionado também, mas bastante preocupado porque a gente vê que as coisas estão sendo acobertadas, elas não são colocadas do jeito que elas realmente são, e as pessoas acabam perdendo um pouco daqueles valores pessoais, da consciência, da humanidade, do sentimento de humanidade mesmo, e a convivência coletiva. As pessoas, mesmo com essa história de pandemia, ainda não perceberam que o que afeta um pode afetar um milhão, cem milhões. Então a gente precisa realmente entender que o mundo funciona de uma forma globalizada, ele é extremamente aberto para novas coisas, boas ou ruins. Então vamos conversar um pouquinho nesse vídeo sobre isso, eu vou trazer algumas informações e alguns vídeos para vocês assistirem durante ele. Quero dizer para vocês que durante essa semana eu estou gravando um outro vídeo também, sobre uma outra questão do Donald Trump, uma que ele perdeu, uma ação que ele perdeu, ainda bem que ele perdeu essa ação, com relação aos vistos H1B, eu achava aquilo ali um certo absurdo, a forma com que foi colocada, isso foi derrubado, L1 também, a gente tem novidades sobre essa questão, e principalmente sobre um outro fato que Donald Trump quer rever a história do direito do nascimento. Então você que quer ter seu filho nos Estados Unidos, eu tinha falado isso lá atrás, já lá atrás, há uns dois anos atrás, eu alertei as pessoas com relação a isso, isso já vinha se desenhando, e agora como final de mandato ele está querendo deixar mais um presente aí para as pessoas, com a possibilidade de quem nascer nos Estados Unidos não adquirir imediatamente o direito da cidadania. Mas eu vou fazer um vídeo durante essa semana para vocês explicando sobre isso, vamos para o vídeo de hoje. Eu acho que vocês me devem lembrar quando eu fiz, acredito que em março, abril desse ano, um vídeo dizendo para vocês que eu acreditava que essa pandemia deixaria muito mais quebrados do que mortos, eu acredito pela pandemia, óbvio, né, eu lembro de ter dito que muitas pessoas a curto e médio prazo morreriam de fome por causa do desemprego, eu lembro de ter dito nesse vídeo também que a gente teria uma crise de violência muito grande, mundial, porque as pessoas além de terem a necessidade de comer, óbvio, né, elas têm também aquela questão da necessidade de proteção familiar. Então, eu tenho visto muitas pessoas perdendo o emprego, eu tenho visto muitas pessoas deixando, mudando de classe social, literalmente, eu vejo, e a gente não vê só o pobrezinho, o coitadinho, ou as minorias sendo demitidas, a gente vê diretor de empresa sendo demitido, né, eu conheço um vice-presidente de uma multinacional que foi demitido, e justamente por causa de corte de pessoal, eles queriam enxugar e reduzir os salários. Então, você pegar um profissional super qualificado pra uma determinada posição, você às vezes contrata dois que não são tão qualificados, mas que talvez juntos consigam trazer o mesmo resultado de uma forma mais barata. Então, isso, esse ano foi muito complicado pra muitas pessoas, muitas pessoas perderam o emprego. O que acontece nos Estados Unidos com relação ao emprego, eu também já falei pra vocês lá atrás e isso ficou muito claro agora, eu acho que vocês também se lembram do vídeo quando eu falei que essa história de que os Estados Unidos estavam bombando de empregos, Trump estava criando milhões de novos empregos, isso era uma mentira, né, na verdade esses empregos já existiam, o que houve foi o uso da mídia pra aterrorizar os ilegais que estavam sendo presos nas suas empresas, onde eles estavam trabalhando, pegavam 2, 3, 5, 10, jogavam aquilo na mídia, faziam um escarcel, aquelas vagas já existiram, não foram vagas novas, né, então, quer dizer, eles tiraram algumas pessoas que estavam trabalhando de forma ilegal, concordo, e colocaram as vagas no mercado pra serem preenchidas por outras pessoas legais, mas é que não tinha essas pessoas legais com essa demanda que se imaginava que tivesse, então acabaram sobrando vagas no mercado, essa foi a realidade. Tanto é verdade isso, que se houvesse aquele excesso todo pré-pandemia, né, antes da pandemia, de vagas sobrando e arrodo e tudo mais, hoje a gente não teria dentro dos Estados Unidos esse número absurdo de desempregados que chega a 20 milhões aí de desempregados dentro dos Estados Unidos, se tivesse essa fartura toda de vagas, essas vagas teriam sido preenchidas, o que não aconteceu, né, então a gente viu que aquilo ali foi realmente uma pirotecnia causada pra gerar uma falsa sensação de crescimento do país que não estava, e eu avisei isso em dois vídeos que eu fiz lá atrás, vocês podem olhar, vocês vão ver que eu bato bastante nessa tecla, que eu não acreditava que aqueles números eram reais, porque eu não estava vendo a criação de novas empregas, os novos empregos, os empregos eram os mesmos, eles só estavam sendo desocupados, então você tem um espaço dentro da sua casa, você tira uma mesa que está ocupando aquele espaço, não quer dizer que você ampliou a sua casa, sua casa não ficou de 200, ela não passou pra 250 metros quadrados, ela continua com 200 metros quadrados, você só tirou uma mesa e ganhou um espaço maior pra fazer o que você quiser ali dentro, foi isso que aconteceu, tá, então não houve um crescimento da forma com que foi dito. Isso fez com que muitos desempregados fossem pro olho da rua, se vocês forem em diversos estados, se vocês forem na Califórnia, vocês vão ver isso, se vocês forem mais pro norte, se forem pra Nova York, se forem pra algumas cidades, alguns condados ali da região de Miami, se vocês forem pra Houston, Houston vocês vão ver muito também, muita gente morando na rua, muitos homeless, Miami tem muitos homeless agora, Califórnia muitos homeless, Nova York muitos homeless, Houston tem muitos homeless, porque as pessoas realmente perderam simplesmente a sua capacidade de sequer pagar um aluguel, elas foram pra rua, marido, mulher, foram pra rua. E isso aconteceu muito também no Brasil, a gente tem um nível de desemprego muito grande no Brasil, houve aí uma ajuda social por parte do governo, na verdade o governo não tem dinheiro, quem deu o dinheiro para o governo ajudar as pessoas fomos nós, nossos impostos, nossas taxas, nossa movimentação financeira, tudo isso subsidia essa política que permite com que o cheque público seja assinado, mas esse dinheiro não é do governo, não é o Bolsonaro que está dando, não era a Dilma que dava, não era o Lula que dava, são situações que foram feitas, estruturadas especificamente, pra ajudar as pessoas, mas esse dinheiro não é do governo, o Brasil não produziu isso, quem produziu isso fomos nós, as pessoas. Então, isso é uma coisa que acaba me preocupando bastante. Mas quando você dá dinheiro, você tira dinheiro de um determinado lugar e coloca dinheiro em outro lugar, dinheiro é uma situação, é um produto escasso, você tem uma demanda pra ele, você tem um número máximo, você tem um limite daquilo, ou seja, você tirou e colocou em outro lugar, não é simplesmente você imprimir moeda. E foi o que aconteceu nesse ano, em muitos países, não só no Brasil, os Estados Unidos começou a emitir títulos de dívida pública, começou a imprimir papel, o Brasil fez a mesma coisa, só que o Brasil agora, podemos até fazer um outro vídeo, o Brasil começou a emitir títulos de dívida a curto prazo, isso é um pouco preocupante, porque vai ter que chegar uma hora que vai ter que pagar, ele queria pagar menos juros, ok, perfeito, a estratégia foi perfeita, desde que tenha dinheiro lá na frente pra honrar com essa dívida, senão vai virar mais título podre, dentro de um mercado negro que a gente sabe qual vai ser a finalidade disso, né, então é um pouco preocupante essa situação. Eu quero que vocês assistam agora esse vídeo, que eu vou colocar na sequência, e já volto comentando sobre ele. Você sabia que é proibido ficar com seta? Vocês sabiam que é proibido ficar com seta? Vocês sabiam disso? Hã? Me dá a seta aqui e bora. Você acredita? Vocês sabiam que vocês podem ser presos? Desculpa, tio. Hã? Desculpa. E você, baixinho? Tem nada pra falar não? É. É, a gente tá sem carne. Ah, meu, tu tá sem carne em casa? É. Então, para aí, então o tio vai dar um negócio pra vocês levarem pra casa aqui, calma aí. Toma aqui, ó. Lear pra mãe de vocês fazerem, pro cerrar, ó. Legal, deixa eu ver tudo. Tá bom? Bom, como vocês podem perceber, às vezes a gente não imagina o que tá acontecendo, né, mas tem famílias realmente passando fome, elas tão realmente numa situação bem, 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 preocupantes, né, e você com dois filhos, você dentro de casa, precisando colocar comida dentro de casa e não tem muita opção, né, lembra do que eu falei lá atrás também pra vocês com relação à China? A China não come morcego porque eles acham saboroso, crocante. Eles comem morcego porque não tem o que comer. As pessoas imaginam que o regime comunista da China é extremamente rico e poderoso. Sim, aqueles que estão dentro do governo e dentro do poder ou tem algum tipo de ligação com eles, eles são ricos e poderosos, mas a China, com bilhões de habitantes, né, bilhão de habitantes, na verdade, 1.7, se eu não me engano, eles têm aí uma grande parte, uma grande, grande, grande parte dessa população que passa fome mesmo e se alimenta de animais silvestres e vai comer cobra, vai comer morcego, vai comer lagartixa, vai comer o que aparecer na frente porque eles não têm outra opção ou eles morrem de fome. Esses meninos são a mesma coisa, só que eles estão no Brasil. Agora você pega isso aí e transforma isso numa situação mais macro, né, porque vocês viram ali, não foi, não foi, eles não estavam, são meninos educados, você percebe isso, né, chamando a pessoa que parou de tio, de senhor, de tratando com respeito, quando ele terminou, falou, Deus abençoe, são meninos educados, você percebe nitidamente que são pessoas que tiveram uma educação, não quer dizer que eles sejam ricos, você não precisa ser rico para ter educação, você não precisa ser rico para ter valores, você não precisa ser rico para ter uma fé interna que te conecte com alguma coisa superior, você precisa ter educação e você vê que esses meninos têm educação e eles estão numa situação extremamente degradante. O pai poderia justificar, olha, estou roubando porque meus filhos estão com fome, não, ele preferiu comprar dois estilingues e fez os meninos irem caçar passarinho para eles colocarem dentro de casa e comer, né, então são valores que às vezes a gente questiona muito, mas infelizmente nós temos dentro do país o crime organizado, o PCC, como nós vimos, a violência que aconteceu aí anteontem, está acontecendo não só no Brasil inteiro, não só em algumas cidades, mas no Brasil inteiro a gente vê isso, eu vou deixar alguns links aqui na descrição para vocês entenderem, assistirem, talvez até se questionarem sobre essa insanidade com que foi feita no Brasil até agora por causa da lei do desarmamento, né, e muitas pessoas dizem, poxa, mas o Bolsonaro flexibilizou muito, sim, flexibilizou muito, mas não o bastante, então o brasileiro está acostumado a se contentar com migalhas, né, então é aquela história, o bandido foi lá, assaltou, roubou, bateu em todo mundo, mas aí o brasileiro fala assim, ah não, mas graças a Deus ficou todo mundo bem, está todo mundo vivo, e tá, então tudo bem, então vamos deixar isso para lá, não, não vamos deixar isso para lá, ele não tinha nem que ter entrado lá, né, então assim, a gente aceita às vezes o menos pior, como se fosse algo, uma pílula do conforto, né, de, então tá bom, vamos deixar desse jeito, e não é assim que o Brasil deveria funcionar, porque não é assim que os países de primeiro mundo funcionam, o cidadão tem o direito de se defender, o cidadão tem o direito de se armar, o cidadão tem o direito de proteger a sua casa, ponto, né, hoje a gente vê isso acontecendo dentro dos Estados Unidos, por isso que nós temos aí um shortage muito grande, uma falta muito grande de, de, de armas e munições, porque as pessoas estão prevendo, faz tempo que eu venho falando isso, e as pessoas estão prevendo algumas manifestações violentas, não só por essa questão política, mas principalmente por causa dessa história de novo fechamento, esse novo fechamento vai ser uma coisa insana, ele vai gerar, sim, muito mais quebradeira do que já aconteceu, ele vai gerar muito mais desemprego do que já aconteceu, as pessoas realmente não aguentam mais, e os governos realmente não estão enxergando a parte emocional, a parte psicológica, a parte estrutural, familiar que as pessoas precisam ter, sim, precisamos proteger vidas, sim, precisamos salvar vidas, mas, eu acho que você enclausurar as pessoas, você vai, é, matar, sem, se você, é, perdão, você não enclausurar as pessoas, você vai matar 100, você enclausurar as pessoas, você vai matar mil, indiretamente, mas aí vem aquela história da desculpa do governo, ah, mas, eu não posso, é, assumir o risco de matar 100, é, então, eu, os outros, a culpa na minha, né, os outros foram mortos pela violência, então, não quer dizer que eu tenha culpa sobre isso, foram mortos pela violência, foram mortos pela fome, mas, pode ser morto por qualquer coisa, menos pelo vírus hoje, então, infelizmente, a gente tem visto isso acontecer no mundo, eu tenho visto, eu tenho me manifestado muito contra essa situação, eu tenho visto muitas empresas quebrando, e é uma coisa que realmente a gente deve se preocupar, porque nós chegamos no final de 2020, né, 2021 tá aí, e aí, como é que vai ser 2021? Você falou, quanto tempo mais você aguenta, dentro dessa situação, né, quanto tempo mais você vai aguentar, é, vivendo o, o enclausuramento, e também a violência, e também essas notícias, e também, agora, o ano que vem, nós temos aí, o Brasil manteve taxa Selic baixíssima, emitiu papel moeda, são duas flags gigantescas, aí, muito claras, de uma inflação, que já está acontecendo, né, então, a gente tem aí, a questão da Arábia Saudita, agora, que resolveu bater de frente com a Rússia, na questão do petróleo, né, a Arábia Saudita, que produz petróleo, quase pela metade do preço da Rússia, então, quer dizer, nós vamos ter uma queda no valor do petróleo, que talvez, possa não ser tão bom, para o Brasil, que produz petróleo, então, são coisas aí, que a gente vai enxergando, para o ano que vem, que eu gostaria que vocês refletissem, raciocinassem, e tentassem entender, que talvez a gente, no ano que vem, a gente precise tomar algumas atitudes, algumas decisões, algumas formas, mais incisivas, cobrando, realmente, do poder público, e tomando algumas iniciativas, para a nossa própria vida, né, se, olha, eu não estou satisfeito, com uma determinada situação, eu preciso fazer alguma coisa, dentro da minha vida, para mudar aquela determinada situação, mesmo que eu não consiga mudar o contexto, por fim, nesse vídeo, eu quero trazer uma outra questão, para vocês, que vocês devem ter visto, aí, os Estados Unidos, começou a afundar, alguns navios, pesqueiros da China, porque eles realmente, estavam fazendo pesca predatória, no mundo inteiro, eles estão dentro de uma crise, alimentar, muito grande, eles estão com falta de alimentos, na China, muito grande, isso é, já, já vim sendo alertado, há um ano atrás, eles estão mandando frotas, de 300, 400 navios, escoltados, pela marinha, chinesa, para fazer pesca, em vários lugares, foram pescar, pescar em Galápagos, que é patrimônio da humanidade, é reserva natural, é onde tem uma série, de, 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 espécies ali, que, que estão muito perto, da extinção, e engraçado, que a França não fala disso, ela fala da Amazônia, mas da China, ela não fala, esses 300 navios, já passaram, por diversas costas, por diversos lugares, por diversos países, devastaram, onde eles passam, arrebentam, milhares de toneladas, de peixes, e inclusive, espécies, em extinção, mas aí, a França não fala disso, mas a Amazônia, eles tem tudo a ver, porque a Amazônia, é o berço do mundo, se não tiver peixe, no oceano, eu quero ver, como é que o francês, vai lidar, com essa situação, também, mas, é o tipo da situação, que a gente precisa, refletir também, porque, pode ser uma oportunidade, para a gente ganhar um dinheiro, pode ser oportunidade, do Brasil oferecer, alguns produtos, muita gente tem, essa ideologia política, que eu não gosto, eu sou de direita, então eu vou defender, tudo da direita, mesmo que a direita, faça coisas erradas, eu sou de esquerda, vou defender tudo da esquerda, mesmo que a esquerda, faça coisas erradas, eu tenho uma ideologia, e essa ideologia, não muda, sendo certo, ou sendo errado, eu não gosto muito disso, mas, quando você tem, uma oportunidade no mundo, eu acho que, o Brasil não está, numa condição financeira, econômica, mundial, para poder fazer, algumas escolhas, e de, de independência financeira, então eu acho, que seria uma boa oportunidade, para de repente, o Brasil, se aproveitar, dessa possibilidade, que a China, está com esse déficit, de alimentos, muito grande, e começar, de repente, a fazer, umas negociações, de venda, eu acho, que a gente tem, que ter a cabeça aberta, o suficiente, para entender, a oportunidade, então, nós vemos, aí, o Putin, o presidente Putin, tentando se aproximar, do Brasil, a China, tentando, comprar, alimentos, porque, senão, o povo morre de fome, então, pode ser, aí, uma oportunidade, para a gente enxergar, na questão comercial, não na questão política, porque, realmente, eu acho, que, o regime político deles, não é algo, que eu gostaria, de ver no Brasil, mas, com certeza absoluta, ajudaria muito, a nossa balança comercial, se nós tivéssemos, alguns estreitamentos, comerciais, com esses países, bom, gente, era isso, que eu queria dizer, para vocês, queria trazer, aqui, para vocês, esse momento, de introspecção, de reflexão, para vocês entenderem, um pouco, do que está acontecendo, quero falar, essa semana, para vocês, sobre essas histórias, que estão acontecendo, aí, do presidente Trump, da imigração, eu conversei, com alguns amigos, conversei com alguns clientes, houveram, algumas situações, aí, que, que a gente, viu, né, a imigração, está realmente, dentro, internamente, eles estão, estão com diversos problemas, isso é, é nítido, isso já vem, já de muito tempo, eu venho falando isso, muitas vezes, às vezes as pessoas, não gostam que eu fale isso, porque, elas acham que isso, pode assustar um cliente, o cliente, não, não vai, não vai, se sentir confortável, de fazer um processo, ou contratar algum profissional, mas, eu acho que, quanto mais, você conscientiza, as pessoas, e mostra o que está acontecendo, mais, essas pessoas, tenham conhecimento, para poder tomar as suas decisões, e não quer dizer, que ela vai tomar uma decisão, positiva ou negativa, que a pessoa, quer dizer, que ela vai ter a consciência, para tomar aquela decisão, que ela escolheu, então, é isso, um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, obrigado. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,